Olá, começa agora o JR Entrevista e hoje o nosso convidado é o senador Carlos Viana do PSD de Minas Gerais. Olá, começa agora o JR Entrevista e hoje o nosso convidado é o senador Carlos Viana do PSD de Minas Gerais. O senador acaba de aceitar o cargo de vice-líder do governo no lugar do senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca e acusado de desviar recursos de combate à Covid-19. Senador, obrigado por estar aqui no JR Entrevista e eu gostaria de saber inicialmente como é que foi aceitar, ou melhor, receber esse convide. Bem, Alexandre, meu abraço a vocês todos, Luiz. Obrigado pela gentileza de voltar a Record, que é uma casa pela qual tem um carinho muito grande. A mudança dos vice-líderes já vem sendo feita como uma forma de ampliar a participação e o trabalho do governo junto ao parlamento. Recentemente foram feitas mudanças na Câmara dos Deputados e agora o governo tem buscado os parceiros junto às grandes bancadas no Senado. O PSD hoje é o segundo maior partido, nós estamos com 12, muito breve podemos chegar a 14 senadores e nos tornarmos a primeira bancada. Era uma questão natural mesmo de realinhamento da base do governo. Senador, duas perguntas. O senhor concorda que houve um certo desgaste para o governo com esse flagrante feito com o senador? E outra coisa, o senhor sendo o substituto no cargo, o senhor concorda que as atenções estarão voltadas para o senhor? Luiz, o senhor tem consciência de que precisa atuar de uma forma bastante tranquila, bastante serena e firme na condução do cargo de vice-leder do governo? Luiz, é uma boa colocação. Mas, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. Nós já tivemos assessores parlamentares flagrados no passado. E, se nós não tomarmos muito cuidado, não será a última vez o tanto que nós temos, infelizmente, com relação à política e fica ruim. Eu não acredito que isso desgaste o governo, uma vez que o senador e a população têm isso com muita clareza, que nós somos independentes. O parlamentar tem a sua trajetória, o seu trabalho. O fato de ser vice-líder do governo não gera suspeição sobre o governo. Nesse ponto, o presidente Bolsonaro, ele tem, junto ao público, as pesquisas têm mostrado isso, uma firmeza muito grande sobre um governo que não tolera a corrupção. E, de fato, se a gente for observar, nesse um ano e meio, nós não tivemos nenhum caso efetivo que você possa dizer que o governo tenha se envolvido. Aqueles em que surgiram, por exemplo, primeiras denúncias, o governo foi rápido em agir e resolveu a questão pela procuradoria com antecipação. Então, na minha visão, o caso do meu colega senador Chico Rodrigues, ele prejudica mais a nossa imagem como políticos, como senadores, como parlamento, do que propriamente do governo. É isso que eu queria saber, senador. Essa situação toda, como é que o senhor viu isso? Inclusive, ele divulgou um vídeo se defendendo justamente das acusações, falando que não está à frente de uma organização criminosa. e como é que o senhor vê isso para o Senado? A imagem do Senado sai prejudicada nessa história toda? Muito prejudicada. Eu tenho conversado com o presidente Davi Alcolumbre, nós demoramos muito a dar uma resposta. O Senado deveria ter se pronunciado de imediato sobre a questão, não condenando o senador, porque ele vai ter direito, naturalmente, de apresentar a defesa, de dizer se o dinheiro era listo ou não. Mas, independentemente dessa lisura, se ele sacou o dinheiro ou se ele não sacou, o fato é que o dinheiro estava escondido no corpo dele. Algum motivo existe para isso. A meu ver, aqui, já existe uma quebra de decoro que tem que ser tratada com a seriedade necessária. Mas, como dizemos, nós somos 81. Cada um tem uma cabeça, cada um tem a sua independência. Eu espero, com toda a sinceridade, que nós, nos próximos dias, agora, com a licença que ele pediu, com a decisão do ministro Barroso de suspender o afastamento, que é uma intervenção, inclusive, do Poder Legislativo. Foi uma boa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo? Não, não foi. Por quê? Porque o ministro, ele deveria respeitar a independência dos poderes. O ministro deveria encaminhar ao Senado o pedido de suspensão do mandato de Chico Rodrigues. Ele não fez isso. O ministro Barroso determinou o afastamento e, em seguida, deu ao Senado a decisão de manter ou não. Isso gera um impasse, porque a decisão do afastamento é do plenário, é nossa. A Constituição brasileira é clara sobre esse assunto. O ministro Barroso, nesse ponto, tem recebido muitas críticas sobre as decisões e não é a primeira vez que isso acontece. Essa questão do que ficou conhecido como ativismo judicial, nós estamos precisando conter isso. e o ministro Fux, que é o atual presidente do Supremo, já se mostrou preocupado e a decisão, por exemplo, de levar as decisões monocráticas para o plenário é um passo muito importante, na minha opinião, nesse reequilíbrio. Uma decisão como essa do Barroso gera uma crise, de certa forma, institucional, porque não é esse o caminho. Ele é o ministro do Supremo, não tem que demonstrar poder, porque ele já tem isso pela Constituição, mas ele tem que respeitar o trâmite. A decisão dele em retirar o afastamento volta para o ponto que nós deveríamos ter desde o começo. O Senado, então, pode afastar agora Chico Rodrigues para pedido dele mesmo por 90 dias. O Conselho de Ética abre de imediato e aí cabe a pressão. Nossa, eu, por exemplo, sou a favor de que o Conselho dê uma resposta muito rápida. e a pressão da população. O Legislativo tem que assumir esse ônus e essa relação com o Judiciário precisa, sem dúvida nenhuma, de um novo equilíbrio. O senhor vê uma similaridade com o afastamento do senador, do então senador Delcídio do Amaral, do PT, na época do Petrolão? Vejo perfeitamente. Ali foi o primeiro. Inclusive, entre os próprios senadores, entende-se que aquela, da forma como foi feito, foi uma decisão errada. porque o Supremo não deveria ter feito o afastamento imediato. Deveria ter consultado. Ou então nós mudamos a Constituição. Se a gente mudar a Constituição, você decide e coloca para o Supremo. Mas enquanto a Constituição disser que essa é uma decisão da Casa, então tem que ser respeitado. Esse é um ponto em que o Parlamento, hoje, a gente precisa cobrar muita coerência dos nossos ministros do Supremo. Você veja a pressão que a população tem feito, especialmente eu, por exemplo, que sou signatário da CPI Lava Toga, que é de investigar os ministros, nós não conseguimos as assinaturas. Há uma pressão popular muito grande para que a gente possa trazer à tona suspeitas do que aconteceu. E se tornou quase que uma briga de partidária ideológica. Um dia é um ministro, outro dia é o outro. E a gente precisa que a sociedade volte a confiar no Judiciário, volte a confiar no Supremo. Então, quem é que quer um Judiciário onde você tem um juiz e que você não confia nele? O próprio ministro Fuchs, ele está mostrando que o Supremo quer retomar esse equilíbrio, quer dizer, o espaço dele. Essa chamada autocontenção, que o novo indicado, inclusive, pelo presidente, defende nos discursos, tem falado, e, ao que tudo indica, será o ponto principal na questão dele junto aos parlamentares. A gente precisa ter um limite. O Supremo pode muita coisa, mas não pode tudo. O presidente da República pode muito, mas não pode tudo. O senhor defende mandato determinado para os ministros do Supremo? Defendo. Eu entendo que uma das maneiras mais rápidas hoje, nós devolvemos a confiança no Judiciário, é definirmos se os ministros podem ficar 8, 10 ou 12 anos. Nos países que utilizam essa questão do mandato, são 12 anos, que é um tempo suficiente para um ciclo completo. Mas, se for de 8 anos, não há problema nenhum. Mas é uma discussão que, a meu ver, precisa ser travada. O mandato para os ministros do Supremo, para nós, no nosso modelo do direito brasileiro, que é esse modelo processual, a meu ver, é necessário para que a gente reequilibre a corte, principalmente, dê a ela a diversidade que nós queremos do país, mas que, muitas vezes, não se completa quando um ministro fica 35 anos, por exemplo, no mandato. Senador, ainda voltando ao assunto do Chico Rodrigues, existe a possibilidade de um suplente assumir a vaga dele, que seria o filho dele. Sim. Como é que o senhor vê essa história toda? Olha, existe o mundo político que a gente quer e o mundo político que a gente vive. A legislação permite que o senador coloque como suplente o filho. E o filho deverá assumir a partir de 120 dias de licença, o que não vai acontecer agora. O meu colega pediu 90 dias. Então, ele ficará três meses e poderá voltar se o Conselho de Ética, até lá, não tiver tomado uma decisão. Mas se ele tiver que se afastar por mais de seis meses, aí, sim, um suplente é colocado. Agora, se é o filho dele ou não, infelizmente, a legislação, nesse ponto, é muito falha. A meu ver, nós deveríamos fazer uma reforma política que contemplasse uma série de pontos. E um deles seria essa questão dos suplentes. Quem tem que assumir quando um senador não vai continuar no cargo é o segundo mais votado. Por exemplo, eu fui, o segundo, tem um terceiro abaixo de mim que teve 350 mil votos a menos. Qual é o sentido de que eu saindo venha um suplente que é o meu suplente, por exemplo, e não aquele que teve três milhões e duzentos mil votos. Não há sentido nessa. Esse é um ponto que o Senado poderia mudar dentro de uma reforma política que fizéssemos no futuro. Senador, o senhor é integrante da Comissão de Assuntos Econômicos, que aprovou o nome do atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, TCU. E um dos questionamentos foi exatamente que a vaga do ministro José Múcio só vai ser aberta no final do ano, no último dia do ano, 31 de dezembro. O senhor vê algum problema nessa indicação tão antecipada? Olha, Luiz, no Brasil, a legislação, hoje, as pessoas brincam que a Constituição é o Supremo. O que o Supremo decidir não é o que está escrito. é onde eu tenho falado, a gente precisa colocar limite, a gente precisa redefinir esse equilíbrio entre o que está escrito, quem vota o que está escrito e quem cumpre o que está escrito. Nesse caso, por exemplo, aqueles que são contra a indicação do ministro, que são contra a decisão do presidente, vão buscar todos os recursos. É da prática do parlamento e da oposição. Mas quando você se debruça na questão com tranquilidade, não há nenhuma proibição para isso. porque, como diz o apóstolo Paulo, onde não há lei, não há pecado. Então, se a lei diz que ali não há restrição a isso, então não há de se dizer que seja proibido. É um embate político natural do parlamento. Se estivesse na lei escrito com clareza que era proibido, aí... Só que tem aquela coisa, você vai, o parlamentar recorre ao Supremo, num gesto próprio, voluntário, dele ali, numa decisão particular e não partidária. Se um ministro pega e resolve, não, não pode ser assim, porque na decisão do ministro tem que ser de uma outra forma. E isso gera para todos nós no Brasil uma insegurança jurídica muito grande. Tudo no Brasil é judicializado, tudo. Nós temos uma discussão ano passado numa conversa muito ampla e franca com o ministro de Astófoli. Um dos pontos que nós chegamos à conclusão é de que o parlamento precisa criar um instrumento constitucional em que o Supremo possa, por exemplo, devolver uma questão para o parlamento sem resposta. Pela Constituição de 88, isso não é possível. O Supremo, a Judiciária, tem que dar uma resposta. Aí entra um ministro que entende que tem que ser ativo, que tem que ser... E começa a usurpar, vamos dizer assim, da competência no sentido de ultrapassar o texto constitucional e tomar... Ah, mas o parlamento não responde a tempo. É uma verdade, mas isso não dá direito de uma decisão que invada a competência da Casa Legislativa. Então, nesse caso, nós precisamos criar um instrumento jurídico no Brasil em que o Supremo, ao ser questionado sobre um assunto como esse, por exemplo, em que não haja uma resposta específica, ele devolva ao parlamento com prazo, se for o caso, dizendo, olha, nós precisamos de uma resposta. Essa decisão tem que ser desse ou dessa maneira? Porque aí, sim, o parlamento vai cumprir com o papel dele. Hoje, a gente não sabe, a decisão é essa, mas daqui a pouco aparece uma liminar dizendo que não pode. Aí tem que ir para o pleno. Essa judicialização, ela é muito ruim. O Brasil acaba gerando insegurança naqueles até que querem investir no país. Lembramos que você pode assistir a JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, também no portal R7, no Play Plus e no Jornal da Record, no JR 24 Horas, também à meia-noite e meia e em todas as nossas redes sociais. Senador, por falar nisso, como é que foi a sabatina, como é que você classifica a sabatina do ministro Jorge Oliveira para o Tribunal de Contas da União? Essa vaga do Tribunal de Contas, ela é do presidente da República. Você tem vagas que vêm da Câmara, do Senado, essa é do presidente. O ministro Jorge Oliveira é um major brilhante, é uma pessoa que fez uma academia aqui em Brasília, foi um dos primeiros da turma dele. Polícia Militar, né? Polícia Militar. No parlamento, tem um relacionamento excelente com todos os parlamentares e fez um trabalho muito interessante à frente da Casa Civil. Eu participei e entendo que o nome dele é muito bom. Acho que a escolha, e isso eu preciso colocar aqui até, esses últimos indicados que nós votamos no Senado, por exemplo, a Anatel, a ANAC, a Autoridade Nacional de Dados, de Proteção de Dados que está sendo criada agora, todos com altíssima qualificação. Todos os diretores diretor-presidente, eu pude observar que as informações e as formações deles atendem muito bem. Eu vejo um período para essas agências de um profissionalismo muito maior do que vivemos nos últimos anos. Por falar em sabatina, a gente tem essa semana a sabatina do juiz Cássio Nunes, indicado à vaga do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Bolsonaro. Vai ser justamente na Comissão de Constituição e Justiça. O senhor acredita que vai ser uma sabatina tranquila? e quais os aspectos serão mais abordados, principalmente nessa fase, nessa parte técnica? Olha, Alessandro, nada no governo Bolsonaro é tranquilo. O Bolsonaro enfrenta uma resistência muito grande pela oposição, porque é natural, tanto na Câmara, onde o PT tem a maior bancada, e no Senado, onde nós ainda temos em torno de 25 senadores, senadores que são oriundos de uma votação anterior e que foram muito influenciados na época de Lula e Dilma ainda. São senadores que vêm de uma outra visão de governo, de outro tipo de relacionamento que nós estamos tentando agora construir de uma forma mais ampla. mas não vai ser uma sabatina fácil. Agora, o ministro Cássio, eu estive com ele pela manhã, conversamos muito, é preparado, e ele tem um posicionamento, Luiz e Alessandro, que hoje, para nós, do Parlamento, é muito importante, que é um juiz que se atenha à Constituição, que esse juiz, ele possa entender quais são os limites dele com relação à legislação. Nós não precisamos de mais um ministro do Supremo que se sinta no direito de escrever a Constituição do jeito que quer ou os rumos do país da maneira que acha que deve ser. A conversa com ele foi de que o Parlamento vai ser muito respeitado, que essa, a nomeação dele no Supremo, ela trará segurança para todos nós dentro do texto constitucional. Eu acredito que isso será um argumento, até li outro dia, que houve uma espécie de acordo, que ele está conseguindo votos de todos os lados. É verdade. Se ele, como ministro, que foi uma surpresa a indicação do nome dele, vem com o ideal, realmente, de fazer com que a gente não tenha, todo dia no jornal, uma crise entre o judiciário e o legislativo, ele já deu um passo importante. Agora, a indicação do juiz não era esperada por praticamente ninguém. Qual foi, na sua opinião, a estratégia do presidente Bolsonaro para indicar alguém que estava fora desse escopo aí, desse radar de tantos outros nomes mais até conhecidos politicamente e judicialmente? Há muitas teorias. A de que o presidente teria optado por uma questão de defesa, por uma questão de processos que envolvem os filhos e por aí vai. mas, se você coloca no Supremo uma pessoa que se atenha à lei, você já garante pelo menos um julgamento mais equilibrado. E é essa, a meu ver, a intenção do presidente. É você dar ao Supremo Tribunal Federal um voto em que o processo, como é no direito brasileiro, ele possa ser respeitado. Nós podemos fazer uma transição, por exemplo, como foi a Lava Jato. a Lava Jato trouxe nos Estados Unidos aquela questão da delação premiada, uma visão nova, que é importante, inclusive. Só que ela não foi feita da forma correta como se deveria fazer no Brasil. Porque o nosso direito é o direito processual. Nós não temos a common law, que é aquele direito da comunidade nos Estados Unidos em que o juiz tem todo um poder de decidir, até de tirar provas ou não. Aqui não é assim. O nosso direito é processualista. Então você precisa mudar as leis para que essas novas ferramentas se tornem, de fato, ferramentas muito importantes. E eu aqui não estou entrando no mérito se elas são certas ou não. Eu estou dizendo que nós temos um rito e esse rito precisa ser respeitado. Se ele for mudado, então nós temos que fazer essa mudança de uma forma que todos participem. Então o que aconteceu? Você tinha lá no Paraná uma forma de se praticar esse direito. Você tinha no Rio de Janeiro essa forma de praticar o direito. recebeu muitos aplausos da população, mas dentro do próprio judiciário ela dividiu. Você tem juristas que pensam de uma maneira e juristas que pensam de outra. É hora da gente começar a solidificar isso, a gente terminar com essas fissuras. E a meu ver, o posicionamento do Cássio de equilíbrio do ministro Cássio foi muito interessante em relação a essa visão, inclusive, de um judiciário que precisa ser único para o país. O JR Entrevista vai para o intervalo na volta à reeleição para as presidências da Câmara e do Senado. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e o nosso convidado de hoje é o senador Carlos Viana do PSD de Minas Gerais. Senador, vamos falar de temas que são muito polêmicos, que são as reformas, tanto administrativa como tributária. Como é que o senhor vê agora esse tema sendo já vice-líder do governo? Bem, nós temos dois entraves fundamentais para essa questão da reforma tributária. Primeiro é a mentalidade brasileira com relação a crédito e débito. Os governos estaduais, e aqui entra a segunda, que são as secretarias de fazenda, elas têm uma visão de que como os estados são independentes constitucionalmente, eles querem o controle do crédito e do débito. Só que isso acabou. nós estamos num mundo onde cada vez mais as transações eletrônicas são a realidade das pessoas. O ICMS, por exemplo, é um imposto que vem caindo para os estados a cada ano, uma vez que você diversificou, inclusive, a importação de mercadorias e por aí vai. Essa história toda. Então, chegar a um consenso no CONFAS, por exemplo, é um grande desafio. Você regulamentar 27 legislações estaduais, milhares de legislações municipais sobre SSQN é um passo gigante diante principalmente dessa mentalidade. A reforma tributária no Brasil tem uma outra questão. O ministro Paulo Guedes é um visionário, um homem que tem uma visão de futuro além até do próprio tempo. Só que as coisas não andam na rapidez que ele quer. Aqui nós temos que usar passo a passo. Você tem um parlamento que muitas vezes é resistente a isso, você tem visões sobre a questão da arrecadação como eu disse dos estados que são muito fortes, mas a gente vai avançar. Depois desse cessar fogo aí entre o Guedes e o Rodrigo Maia da Câmara, já se fala inclusive em dar as primeiras votações para a reforma tributária desse ano. Uma unificação de impostos já seria um sinal muito interessante para o mercado e para as empresas e os investidores no ano que vem. Mas em paralelo, não há como a gente falar numa reforma tributária sem a gente falar numa administrativa que significa o seguinte, como nós estamos gastando dinheiro arrecadado? Hoje o cidadão brasileiro, ele ouve falar muito em reforma tributária, mas eu acredito que a maioria se pergunte, mas peraí, e os gastos? Onde é que nós vamos diminuir gastos do país? É isso, a reforma administrativa ela termina atingindo da maneira com que a proposta foi enviada pelo governo, não atinge os altos e grandes salários. Essa é a grande encobre que o pessoal está perguntando. Esse é um problema jurídico que nós temos. porque essas pessoas, os servidores que ganham muito acima do teto, eles têm judicialmente ganhado as causas e isso tem se sustentado. Se nós trabalharmos para os próximos, a gente já deu uma grande contribuição para o país. Nós temos que nos perguntar, e é isso que eu tenho conversado muito na comissão, qual é o país, o tamanho do país que nós queremos? Quais são as carreiras que tem que ter concurso público? Juízes, está certo, promotores, policiais, diplomatas, tudo bem, mas me diz uma coisa, por que o regime de contratação da área da saúde, por exemplo, tem que ser para o concurso público? Por que nós não podemos ter um regime diferente para municípios, para estados na contratação? Por que nós não podemos ter a questão dos temporários fazendo esse trabalho? Essa questão sindicalista do concurso público para tudo, eu acredito que a população hoje está cansada dela e já se mostrou ineficaz. A reforma administrativa, ela tem que caminhar na mesma proporção que uma reforma tributária, que tem um objetivo de tornar a arrecadação mais igual, a tributação mais equilibrada, sem aumentar impostos, porque ninguém aguenta mais, você fala em aumentar imposto, no Brasil é muito complicado. O senhor citou aí a reconciliação entre o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia e o ministro Paulo Guedes, em que eles publicamente resolveram suas diferenças, pelo menos teoricamente. Qual foi a origem desse acordo e que levaram os dois a essa pacificação e o que isso pode trazer de benefício na prática, nas votações, nas relações do governo, da área econômica com o Congresso Nacional? O grande artífice desse acordo foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele tem conseguido, em vários momentos, ser o grande articulador entre Maia e o Palácio do Planalto. Nós sabemos, não é notícia, não é novidade para ninguém, sempre houve uma dissensão muito grande com o presidente da Câmara, que deu, inclusive, votações importantes para a oposição, em contrariedade ao governo. O problema é que isso apequena demais o país. Quando a gente está, nós estamos falando em reforma tributária, nós estamos falando em mudar um sistema para incentivar quem gere emprego e renda, para que 2021 seja um ano de maior crescimento, porque nós vamos gastar pelo menos três anos para recuperar o que nós perdemos durante a pandemia. Então, o parlamento não pode se apequenar nessas questões. Ah, eu não concordo e não vou votar. Não é assim. Os interesses do país têm que estar acima. E, pelo menos, nesse diálogo do Paulo Guedes com o Rodrigo Mar, Maia, nós conseguimos chegar a um acordo e eu espero, nós ainda temos tempo para que a gente esse ano possa unificar, quem sabe, alguns impostos. Já começarmos a discutir a questão de uma contribuição sobre bens e serviços para o ano que vem ou um imposto único para indústria, um imposto único para bens e serviços. Tudo é uma questão de discussão do parlamento. Imposto sobre grandes fortunas? É, também há uma possibilidade. É, a questão é que se não for bem feito, vai acontecer o que aconteceu na França, por exemplo, em que os mais ricos saíram de lá. Foi feito um imposto, muito, e você pode mudar o domicílio fiscal hoje para onde você quiser. A legislação internacional hoje, que o Brasil é signatário, você pode criar holdings, por exemplo. você cria uma holding fora do Brasil e coloca lá o seu domicílio fiscal fora. Você tem a liberdade de mandar o dinheiro para lá. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tem que ser um imposto que venha dentro de um acordo social. A questão, por exemplo, sobre herança. É um imposto possível você taxar mais as heranças do Brasil. O Fara falou justamente sobre essa ideia de reaproximação entre o ministro Paulo Guedes e a Câmara. Um tema muito polêmico é a reeleição tanto do presidente da Câmara como do Senado que tem provocado muita discussão. Como é que o senhor vê esse tema? Bem, aqui nós temos um outro problema jurídico. Porque você tem a legislatura que é quando começam os novos parlamentares e você tem a eleição no meio do mandato. A lei fala em proibição na legislatura, mas não fala no meio do mandato. A senadora Rosa entrou com uma PEC para definir isso e virou uma confusão, uma crítica em relação a tudo que vem. eu sou a favor, vejo hoje, que o Alcolumbre teria direito a mais um mandato. No caso de Maia, não. Ele já foi duas vezes, teria que passar e ele já disse que não é candidato, mas em política você já viu. Como é que o senhor vê essas discussões internamente, tanto no Senado quanto na Câmara? Especialmente no Senado. É, no Senado, e aqui eu vou colocar para vocês com clareza, o único candidato hoje que tem condições de vencer, por exemplo, uma volta do PMDB é o Alcolumbre. O PMDB tem um candidato que é Eduardo Braga, que é um excelente senador e aqui vamos falar da eleição. E Renan Calheiros, que não está morto, está muito vivo, inclusive politicamente, que tem um grupo de senadores de aproximadamente 27 votos que caminham com ele até pela história dele à frente do Senado. Então, hoje, a meu ver, o único nome que nós teríamos entre os que já estão postos para vencer e a gente manter uma trajetória de renovação, pelo menos no que eu entendo, é Davi Alcolumbre, porque os outros nomes não têm ainda e vai ser uma disputa de vida ou morte no sentido político. O PMDB é um partido que é grande e é extenso, mas que vem numa trajetória hoje de sendo questionado e vai querer manter, naturalmente, ou abrir um espaço para continuar com a influência política. E nós temos um desafio grande que é eu, primo, não deixar isso acontecer. O PSD quer esse espaço e nós não vamos abrir mão dele. Senador, a lei de combate à fake news é tranquila de se discutir, de se aprovar? Como é que o senhor vê? Eu vejo que nós vamos ter muita polêmica, porque essa lei, ela nasceu para que a gente proibisse os perfis anônimos. Só que aí foram acrescentando questões jurídicas, armazenamento, e isso gerou na sociedade uma ideia de que está se controlando a opinião. Quando a sociedade tem uma percepção errada sobre uma lei, ela não pega. A Câmara dos Deputados vai fazer o seu posicionamento como Câmara Revisora e vamos ver no Senado como vai chegar para que a gente possa dar sequência ou não. Mas há uma resistência muito grande da sociedade em relação a boa parte do que foi votado no Senado. Nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco os projetos na área ambiental para evitar novas tragédias com barragens. JTR Entrevista volta em instantes. De volta com o JTR Entrevista, o nosso convidado hoje é o senador Carlos Viana do PSD de Minas Gerais. Senador, vamos falar de um assunto também que é muito importante para essa semana que é justamente essa votação do marco regulatório do gás. Vai ser tranquilo ou vai ter muita briga aí? Não, há uma possibilidade de acordo em que três projetos importantes, dois além da questão do marco regulatório do gás entram em pauta. A questão da independência do Banco Central, dos depósitos bancários voluntários que a oposição no caso PT defende muito que é uma mudança importante no sistema financeiro e a questão da concessão agora de autorização das ferrovias que é do senador Jean Paul Prats que está relatando um projeto do senador Zé Serra. Nós estamos buscando uma composição para que os três sejam votados em conjunto. Há uma disposição de se aprovar a questão do marco do gás. A resistência maior era exatamente os estados, aqueles que já têm companhias locais e perderem os contratos. É um processo muito semelhante para facilitar ao que aconteceu com o marco do saneamento em que as companhias estaduais perderiam contratos importantes e houve uma discussão mas se chegou a votação positiva e agora temos um veto que vai ter. No caso do gás nós estamos caminhando no mesmo sentido. Aqueles que já têm a exploração do produto queriam naturalmente que os contratos recebessem algum tipo de atendimento. Outra questão é o financiamento. Está se tirando parte de fundos que seriam reservados para a educação mas que não seriam usados na prática e normalmente ficam parados no governo. Então eu acredito. Esse das ferrovias esse marco regulatório nós estamos tirando as concessões que foram a marca do governo Fernando Henrique Cardoso e estamos transformando em autorizações. Então o governo federal poderá analisar agora um projeto por exemplo uma empresa um grupo um conglomerado uma road quer fazer uma linha ferroviária de um ponto a outro. O governo não terá que fazer a concessão daquilo. Pode fazer uma autorização. A expectativa é de que isso traga mais agilidade e mais investimentos. Eu acredito que havendo esse consenso a gente consiga votar as propostas. Senador o senhor foi relator da CPI que investigou o desastre da Vale lá em Brumadinho. Recentemente descobriram até duas trincas lá no que restou do acidente inclusive no seu estado. Que lição foi tirada disso e qual foi a importância da CPI? Nós já demos alguns passos importantes mas não o suficiente para garantir que não aconteça de novo. Nós proibimos a chamada barragem por alteamento amontante que o que era? Jugar terra para poder ir subindo a barragem. Isso já é um passo importante mas o mais a minha opinião o mais decisivo é nós no Brasil proibirmos definitivamente todo e qualquer tipo de barragem industrial ou mineral. É um retrocesso esse tipo de barragem? É, isso não havia mais possibilidade. O caso de Brumadinho foi um crime. A Vale tinha plena consciência do que estava acontecendo e a meu ver eu deixei isso bem claro no relatório como eles gastariam muito naquela barragem no ano fiscal a distribuição de lucros ficaria comprometida. Então os gerentes aqueles que estavam à frente tomaram a decisão de postergar para julgar para o ano seguinte um novo orçamento e não prejudicar os ganhos. Em janeiro dia 25 ela rompeu e provocou essa tragédia toda. Agora nós estamos discutindo sobre por exemplo a questão de qual a indenização que a Vale tem que pagar realmente ao Estado. Porque você vai indenizar comerciantes vítimas mas você tem que reparar o Estado a imagem ficou muito ruim eu defendo e coloquei no relatório que a Vale pague pelo menos 25 bilhões de reais ao governo de Minas Gerais a procuradoria do Estado ingressou com uma ação e há uma possibilidade de acordo inclusive nesse sentido o que ainda não se chegou à conclusão é de que a Vale depois de pagar 25 não quer mais ser processada e os promotores entendem que a qualquer tempo outras reparações podem ser tomadas mas o que também a meu ver é a mesma coisa mas é uma possibilidade agora sinceramente esse setor da mineração no Brasil ele precisa urgentemente ser tratado da maneira que precisa porque vai embora termina uma mina deixa o buraco deixa um vazio para trás a CEFEM que é 3,5% você paga 3,5% no minério que é 30% de riqueza e paga CEFEM 3,5% no minério que é 70% então por exemplo para fazer uma tonelada num lugar a Vale gasta menos o Carajás o Carajás tem 70% 75% de riqueza e paga a mesma coisa está errado ok JR Entrevista fica por aqui nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite também no Portal R7 e no Play Plus e ainda no Jornal da Record também no JR 24 horas à meia-noite e meia e em todas as nossas plataformas sociais obrigado senador pela entrevista e obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais até a próxima